Mais FM, a melhor. E desferir socos nas pessoas, inclusive está aqui o nome 157, Racionais, isso é um objeto, como é que é o nome desse objeto aqui, Marcelo? Conhecido como manobra. Conhecido como? Manobra, que é colocado nas mãos para desferir socos, inclusive, pessoa que sofreu um soco com um objeto descido aqui pode ter sua mandíbula quebrada, os dentes, a face, devido ao seu peso e ao impacto quando é desferido na mão de um desses indivíduos. E isso, no caso, é muito perigoso para quem usa e para quem também vai receber um soco com esse objeto. Com certeza, já revela a intenção maléfica de indivíduos que utilizam isso. Você pode até levar o pessoal ao óbito, causar até um traumatismo crâniano. Caso seja desferido com muita força num local da cabeça, por exemplo, que venha a trazer o óbito da pessoa. Eles foram presos e nós vamos tentar conversar com eles aqui na delegacia regional de polícia. Como é seu nome, por favor? Paulo Álvaro Araújo. Tem quantos anos, Paulo? 23. 23. E você tem quantos anos, Paulo? 19. Como é seu nome? José Paulo Álvaro. Agora, como foi que aconteceu lá no Cadeiro? O que foi que aconteceu por lá? Rapaz, eu cheguei lá no bar do José aí e ele ameaçou eu lá. Ele ameaçou você? Foi. Aí vocês foram se armar em casa? Eu fui em casa. Aí se armou? Mas nós íamos caçar, rapaz, não. Vocês íamos caçar? É. E aquele objeto que vocês levavam com vocês, foram apreendidos com vocês, aquele que coloca nas mãos? Foi o que o rapaz ele comprou. Você comprou? Foi. Pra que você queria aquele negócio? Não, não dá uma intenção, não. Não? Mas você sabe que utilizando um negócio aqui dali pra levar qualquer pessoa, homem mesmo, com um soco? É. É? É, mas Deus me dá um soco no negócio. Mas qual a intenção de vocês? Depois que vocês estiveram no bar, qual a intenção de vocês pra vir o dono do bar? O bar eu não tenho intenção de nada, não. Ah. Nem vocês? Vocês chegaram a discutir com ele? Não. Ele que esclamou lá no feio dos cabos, tudo bem, não? Estava quieto. É Gilberto. É Gilberto passa lá. Você chegou mais quem lá? Foi ele. Nós paramos lá que eu tinha conhecido de lá, Gilberto. É Gilberto lá da Água Fria. Aí ele chegou, o cara aí, o Zé, começou logo a escolar um bar aí. Chamou de lado, não, chamou... Aí vocês saíram do bar e foram se armar. Foi. Eu fui em casa buscar. Aí você foi buscar arma. Eu ia caçar mais um rapaz aí. Aí você não tinha intenção de fazer nada com ele. Aí vocês iam caçar. É, né? É, não. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ,- Obrigado.